Signo de leão, uma rapidinha para o amor. Vamos ver qual a mensagem da espiritualidade divina. Espero poder te ajudar. Gratidão pela sua presença. Receba a graça divina, se conecta nessa frequência da paz, da saúde, da alegria, do sucesso, do amor, da riqueza, da abundância em todas as áreas da tua vida. Receba, sintoniza e vamos embora. Gratidão. Carta da lua, tem alguém que sente a tua falta, pode até chorar por causa de você. É um sofrimento bem grande aqui, profundo. Por causa de uma finalização. Três de copas, uma comemoração que não aconteceu. Signo de leão, um fardo para carregar. Essa pessoa está sofrendo bastante, tá? Agora está meio assim, né? Não sabe como fazer para transformar a situação. Pode ter havido triângulo. É, ou alguém aqui não levou a sério a relação e agora você está meio assim na defensiva, né? Não sabe direito como agir. Ou então tem alguém aqui que está sofrendo muito, muito por conta de ou uma finalização ou uma relação que nem chegou a acontecer, sabe assim? A comemoração, né? Não aconteceu. As coisas esfriaram, acabaram ou nem iniciaram antes de qualquer comemoração. Tem alguém sofrendo muito aqui, fica te espionando. Está só lá de... Como é que fala? Está aqui, né? Só assim, observando. Como que eu faço para resolver essa situação com o Leonino, com a Leonina? Uma carta que fala de cura, de fé, de esperança. Então, essa pessoa tem muita fé de poder resolver as coisas com você. Tem apego aqui. Então, se é alguém do passado, tá? E essa pessoa magoou o teu coração por não ter se comprometido, né? Só queria saber de festinha e coisa e tal. Parece que agora essa pessoa se sente só. Só pensa em você aqui, porque você é muito lindo, muito linda. É um charme, né? Não desapega. Não desapega. Aqui pode ser uma conexão de vidas passadas, tá? Então, vamos ver as frases. Essa pessoa tem muita esperança de manifestar você de volta. de ressuscitar a relação que morreu ou que nem aconteceu. Talvez essa pessoa só queria mesmo saber de festinha. Só que essa pessoa não tira os olhos de você, tá? Essa pessoa tá sempre de olho em você na internet. Vontade de te pegar forte, te dar um beijo ardente. Eu não falei que essa pessoa te acha muito charmoso, muito charmosa. Esse sentimento não morre. Por mais que haja aqui uma mágoa, um sofrimento, um rancor. Meus amores, a vontade aqui de te pegar forte, te dar um beijo ardente também, é forte. Já pensei em te procurar várias vezes, mas desisti por insegurança. É, aqui, insegurança. Essa pessoa sabe que de alguma forma te magoou, tá bom? Então, ao invés de trazer alegria, trouxe tristeza. E agora? Não sabe o que fazer, né? Desiste de mandar mensagem ou de ir ao teu encontro. Desiste por insegurança. Juro que no momento não sei o que pensar sobre nosso relacionamento. Quero mergulhar na sua sensualidade e ficar a sós com você. Eu tô falando com leoninos e leoninas aqui. Muito sexys e sensuais. Mas, com certeza, essa pessoa quer te pegar forte, te dar um beijo ardente, tá? Por mais que seja uma pessoa que só quis saber de festinha aqui, o apego, o ciúme, o sentimento de posse que essa pessoa tem, é forte por você. Não tira os olhos de você aqui. E tá sendo um fardo não saber o que pensar. A pessoa não sabe. Carta da Lua fala de algo que tá em oculto. Eu não sei que fardo que eu tô carregando por não saber. mas nem o que pensar sobre o relacionamento. Mas aí a pessoa também não age. Não te procura. Pra descobrir, né? Como é que tá o teu coração. Se você também quer essa pessoa ou não. Ai, ai, ai. Espiritualidade. Signos. Vamos ver. Signos. Câncer. Gêmeos. Libra. Aquário. Escorpião. Ares. Leão. Sagitário. Touro. Capricórnio. E virgem. Espiritualidade. Essa pessoa vai tomar uma atitude, sim ou não? Quatro cartas do baralho cigano. Por gentileza. Essa pessoa vai agir. Olha aqui, ó. O medo, o medo de que acabou tudo pra sempre. Você nunca mais vai querer essa reconciliação. É, a pessoa quer uma boa sorte. A pessoa quer a reconciliação. Quer ressuscitar. Quer trazer paz, bons momentos, soluções. Quer agir com maturidade. Né? Aqui também pode ser que essa pessoa venha em você. Alguém que tem muita maturidade, muita beleza. Tá? Você é uma delicadeza. Né? Quando essa pessoa pensa em você, é como se estivesse contemplando uma linda flor. Sentindo perfume. Tua alma é perfumada. Com certeza você é uma pessoa aqui muito atraente. Então vamos ver. Cegonha. Opa! Cegonha fala de movimentação. É, aqui eu tenho um rei de copas. Carta da lua. E carta dos peixes. Essa pessoa nem dorme de tanto que te deseja aqui. Tá? Tem sentimentos muito românticos mesmo por você. Apego, mais uma vez. É... Só que a carta da lua pergunta é. A pessoa vai se comunicar? Ela vai procurar o consulente? A consulente? Pode ser que essa pessoa faça algum tipo de investimento pra vir na tua direção. Parece que esse alecrim pretende te encontrar pessoalmente e te dizer, olha... Eu tenho sentimentos profundos por você e eu quero investir nessa relação. Quero investir. Eu não vejo que essa pessoa queira te mandar uma mensagem. O que eu vejo aqui é a pessoa vindo na tua direção pessoalmente. Ou então, se a pessoa for te mandar uma mensagem, caso a distância entre vocês, não permita essa aproximação tão rapidamente. A pessoa vai falar, olha... Eu nutro sentimentos por você tão profundos e... Se antes eu não investi na relação, quis mais fazer a festinha e tal, joguinhos da paixão. Agora a coisa vai ser séria aqui. Porque não consigo te esquecer. A carta da cegonha também fala de mudança. De um nascimento, um renascimento, um reinício. Tá em oculto ainda aqui, né? Assim... Lua com peixes. É muita profundidade de sentimento. Morte, estrela e lua. Essa pessoa te puxa muito pelo pensamento, tá? Muito pelo pensamento. Eu acredito que essa pessoa queria que você fosse atrás. Já que essa pessoa desiste de procurar você por insegurança, O que essa pessoa gostaria muito mesmo É que você tirasse esse mistério do ar e trouxesse aqui a verdade. Você não quer mais mesmo? Acabou para sempre? Ou você quer uma transformação? Uma reconciliação? Mas essa pessoa deseja tanto você Sente essa conexão telepática, inclusive, aqui contigo Parece que vai acabar agindo Vai sair desse mistério E vir para os peixes aqui Que é uma carta de manifestação também Né? Mas o que essa pessoa queria de verdade É que você é que fosse atrás Se foi você que magoou a pessoa Ou mesmo que a pessoa tenha te magoado A pessoa sabe que feriu teu coração E gostaria que você fosse Que você fizesse essa movimentação Já que a pessoa aqui não sabe Se você também tem fé e esperança dessa reconciliação Ou se você realmente já encerrou Tá meio misteriosa essa energia Eu não vou aqui Meus amores Te dar certeza Que a pessoa vai Vir na tua direção A certeza Que eu posso te dar aqui Nessa leitura É o desejo que a pessoa tem De mergulhar nessa paixão Mergulhar na paixão Na sensualidade Né? Te pegar forte Te dar um beijo ardente Então, pra um grupo Esse mistério vai acabar Mas pra outro grupo Por mais desejo que a pessoa tenha aqui De se movimentar O homem tá do lado da lua Né? Essa pessoa já tentou esquecer você Essa pessoa pode se afundar no trabalho Assim, workaholic Pra não ficar pirando demais Aí depois que Acabou de trabalhar e tudo Fazer as coisas que tinha que fazer Essa pessoa pode Não sei Fazer festa, assim Ou Fazer alguma coisa Ou pra se divertir Ou pra relaxar Mas é mais no intuito Meus amores Pode beber Né? Até quem sabe Conversar com outras pessoas Assim Mas no fundo No fundo A alegria Desse alecrim Seria mesmo Poder estar Mergulhando na sensualidade Tá? Então essa pessoa Trabalha bastante Pode se distrair aqui Com relacionamentos superficiais Mas aqui não tem jeito não Você é a estrela Tá? Você é a estrela dessa pessoa É por você que essa pessoa é apaixonada Ai, coração apaixonado Laralara, laralara, laralara É isso então Signo de Lion Foi um prazer Um beijo Espero ter te ajudado E até o próximo vídeo Tchau, tchau